Cagado, mas vai sair Alô, 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 teste Teste um, dois, três, testando Alô, 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 teste Teste um, dois, três, testando Alô, alô, testando Não, alô, alô Peraí, peraí Eu não vi Não, pirásco Ué, eu fechei? Por que que eu fechei? Pesada, mano Uma parada aqui Isso aí É isso aí Eu me dei um pouco aqui o volume Olha ali toda essa parada aqui Lemcomando Pres', tá Presque Tem Lemcomando Gras Veja A Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí 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 O que é que eu estou ligado? vai que a gente não prende mas o que eu estou voltando x olha a luz x olha a luz x olha a luz x olha a luz Eu não sei se cair é uma boa. Se não cair... ... ... ... vähän o que foi? ir andra eu vá 10 o que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom que não gosta de dinheiro, né? Tchau. 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 O bagulho não acaba... Olha esse abraço... Todos os caminhos levaram a nossa música... O que aconteceu? Tô vendo que tem... Tem um boy ali... A gente vai começar... Tchau! Tchau! O que é isso? Ainda não vai tirar uma coisa, né? Que porra nenhuma Não entendi nada Caralho, que foda Deixa eu ver Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é que a degradação tinha o coração? O que é isso? O Toque tinha razão ao estar preocupado O que é isso? 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 Pelo jeito tenho que destruir toda essa parada O bichinho chato, por que eu tenho que subir? Pra ir pra lá, pra ir pra cá Vou ver qual é a parada O que eu tenho pra lá O que eu tenho pra lá, pra ir pra lá O que eu tenho 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 pra lá Tá O que eu tenho pra lá Ah, que me chido Ai, que me chido Comенeração Comeneração O que eu tenho pra lá Como é que eu tenho pra lá Tá Caralho da minha Cuidado Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 vou fazer todo esse rolê talvez chegarei aqui mais rápido vou me transportar para cá que é mais fácil não está mais fácil não , não sei por que vai até a talha não entendo não não eu vou tomar não 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 O que é isso? 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 O que é o Jampanás? A verdade é que estou ensinando Isso come muita vida A verdade é que estou ensinando 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.